Música Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sonho e verso, raio, vi Temos com esse monumento, e se você não entroniza o monumento, o seu pensamento, o seu coração, ele não vale nada O marco da paz tem que ser diferente, ele tem que ser um monumento, o gesto tem que ser entronizado para dentro da gente Para dentro da nossa mente, do nosso coração, para que a gente possa fazer com que essa palavra paz Todo mundo fala, o Brasil precisa de paz, o Brasil precisa disso Não gente, nós temos que contribuir com as nossas atitudes para que essa paz que a gente quer que aconteça, ela realmente aconteça Para você, em nossas vidas, um canto irmão Unidos pela paz 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 Música Música Música